A Força Aérea Brasileira celebra, neste 25 de março, o dia do especialista de aeronáutica com uma cerimônia militar em posição da medalha Bartolomeu de Gusmão. A solenidade foi presidida pelo comandante da aeronáutica, tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Cânis Damasceno, e contou com a presença de membros do alto comando e demais autoridades militares e civis. Se a Força Aérea hoje se alicerça em três atividades, traduzidas em três verbos do infinitivo, controlar o espaço aéreo, defender o espaço aéreo e participativamente para apoiar a integração nacional, isso é atividade fim. Mas não há atividade fim sem uma fundamentação. E a fundamentação em qualquer dessas atividades, ela está alicerçada nos nossos graduados. A celebração aconteceu aqui, no Parque de Material Aeronáutico do Galeão, no Rio de Janeiro. Neste ano, a organização militar completa 85 anos e é parte essencial do sistema logístico da Força Aérea. Aqui, acontecem as manutenções das aeronaves e a atuação dos sargentos nas mais distintas especialidades. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem essa formatura dentro do Parque do Galeão, muito significativa nos 85 anos, com mais de 700 especialistas aqui na nossa organização militar. Então, é um orgulho termos aqui o comandante e a cerimônia. Na cerimônia deste ano, 97 pessoas foram condecoradas com a medalha Bartolomeu de Gusmão, distinção concedida aos militares e civis por destacados serviços prestados à Aeronáutica Brasileira. Hoje é um dia muito especial. Hoje a gente comemora o dia do especialista. 30 anos atrás, quase, eu estava lá no especialista me formando. Então, é com muita satisfação que eu recebi a informação de que eu receberia hoje essa medalha Bartolomeu de Gusmão, uma medalha muito querida na Força Aérea e nas outras forças também. E é uma satisfação ter recebido hoje essa medalha. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. . . . . .